Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Big Big Boller Nesse jogo aqui você é uma super bolota gigantesca e você destrói a cidade inteira, velho Você começa pequenininho, vai crescendo, crescendo, crescendo e quando você vê, você está derrubando prédio, monumento, rocha, tudo Seguinte, temos aqui o game mod, temos o modo clássico, ou seja, o maior vai vencer E temos o modo Battle Royale, que o maior vai comendo o menor até sobrar apenas um jogador Aqui escolhemos as skins, temos as skins de cores e as outras a gente precisa comprar com o dinheiro do jogo Também é possível comprar as moedas e com isso aí você gasta o teu dinheiro, não estou a fim de gastar meu dinheiro Eu vou escolher a bolota verdona, bora dar um X aqui, chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Playzão, eu tenho que me tornar a última bolota No começo a gente não consegue destruir nada, então a gente tem que usar os pedestres, beleza As coisas vão grudando na gente e isso torna o jogo bem interessante Essa rocha eu já consigo também, aqui ainda não Eu tenho que ir pegando as coisas pequenininhas, ali tem uns negócios que eu consigo Vamos rápido cara, peguei, peguei, estou em primeiro lugar, vamos destruir essas rochas E cada coisa que eu destruo eu vou ficando maior e começo a destruir tudo que eu vejo pela frente As árvores ainda são grandonas Pega aqui, ainda não velho, eu tenho que crescer mais rápido, estou em segundo lugar, estou perdendo Eu tenho que ser rápido, daqui eu já consigo? Já consigo, beleza, agora foi Eu já consigo destruir tudo, meu Deus A casa ainda não, já consigo pegar todas as árvores, estou em primeiro lugar E agora é só a agilidade Meu Deus, agora estou indo Ó, já estou conseguindo pegar as construções Destrói aqui, peguei um prédio, meu Deus do céu Estou em primeiro lugar, 309 metros de tamanho Estou gigantesco Ainda não consigo destruir esses prédios de grandões Pega e eu quero destruir os players também E você meu amigo? Yeah, first blood Matei o primeiro inimigo Ô louco, é grande essa fábrica ali Nossa, vamos pegar esse inimigo aqui Estou gigantesco, estou crescendo muito rápido E vou ver, amiguinho Matei Matei, falta 26 segundos só para acabar a partida Ainda não consigo destruir esses prédios gigantescos, mas estou crescendo Agora já consigo aqui, tem um cara com uma skin maneirona Matei todos e venci a partida, fui o mais rápido da partida Consegui aí 60 moedas, 60 de XP E estou com um total de 250 moedas E vamos jogar aqui no outro modo para a gente ver qual modo é o mais legal Vamos mudar a skin, eu tenho 400, eu não posso comprar nada ainda Que negócio caro do caramba Esse daqui eu já consigo? Olha só Eu liberei um bolinho de carne Não é bolinho de carne É um bolinho doce Só sei que é doce Bora dar o modo clássico e bora dar um play Rapidão Eu tenho 2 minutos para me tornar o maior jogador da partida Foi Primeiramente pega as pessoas, pega o lixo Tem que ser rápido Eu vou empurrando tudo, velho As coisas são tudo molenga Pega aqui, pega o extintor O hidrante Nossa, não tem de jeito, velho Agora sim Eu achei a mina de ouro desse jogo Beleza, pega aqui Tem uma pessoa correndo, pega as pessoas Tudo Quando eu começar a conseguir destruir as árvores Já era Olha lá Começou Agora eu só cresço Só vendo galera Agora vai ser um negócio mais rápido do mundo Destrói o caminhão Destrói o outro caminhão Já estou conseguindo destruir algumas construções A minha skin é maneirona É uma bolota de carne Mas não é bolota de carne Tem um dinossauro aqui, meu Deus Pega, pega, pega Agora foi Olha isso galera Estou com duzentos e poucos pontos Vamos tentar conseguir mais de mil pontos Porque daí você fica jogando texto pra caramba E eu tenho ainda um minuto pra conseguir essa proeza Estou pegando aqui Meu Deus Caraca E lembrando que esse jogo está disponível para iOS ou Android Eu acho que também tem Android Esse jogo é muito legal E se você que não quiser jogar no celular Você pode baixar um emulador Que eu vou deixar o link dele na descrição Com o emulador você consegue jogar também esses joguinhos de celular Mano, tem uns dinossaurão ali, hein? Que interessante, cara Isso é um dinossauro Falta 37 segundos 34 segundos Ainda não consigo Consegui Consegui destruir o prédio maneirão No primeiro lugar Quase 700 pontos Consegui destruir? Consigo Só que a diferença Quando eu destruo meu inimigo aqui nessa partida Nesse modo clássico Ele volta depois de alguns segundos Consegui mil pontos Será que a gente consegue mil pontos? Acho que não vai dar mil pontos, hein? 900 pontos vai Nossa, eu te fiz 3 2 1 Acabou 928,6 metros 50 XP Mas eu particularmente gostei mais do modo Battle Royale Se eu clicar aqui Eu ganho uma skin, cara Comprei uma skin maneirona aqui Aqui também, se eu bater 200 eu compro Vamos tentar com essa daqui que eu comprei agora Vamos pro Battle Royale E bora dar um play Beleza? Vamos ao modo Battle Royale E bora achar as pessoas rapidão Tá, só que eu gostei mais da minha outra skin Da minha bolota de almôndega Ah, não Achei Achei um negócio maneirão aqui Cresci rapidão Cadê aquelas velhas aradas no meio da rua, galera? Aquelas velhas aradas Olha lá, estão lá Vamos chegar antes de uma bolota Nossa, que é a mina de ouro desse jogo, velho O povo fazendo exercício no meio da rua Aqui no meio da calçada Eu já checo e grudo tudo eles em mim Fica os carros da polícia Nossa, velho Tô crescendo rapidão já Sabe coisa? Peguei a ambulância, mano Ambulância é pecado, né? Deixa a ambulância socorrer Só que a ambulância tava indo socorrer aqui As pessoas que tomaram uma acertada Não vai dar certo, não Tá, eu tô crescendo meio devagar dessa vez, hein? Eu tô crescendo um pouco devagar dessa vez aqui Tô vacilando um pouco Tem um cara gigantesco vira atrás de mim Eu morri! Eu morri, velho Tá, não ia ter graça se eu não morresse pelo menos uma vez nesse joguinho, né? Eu tenho que ir rápido demais Eu tenho que ser muito rápido Vamos já matando os caras já logo de começo Tem bastante coisa Aqui tem umas plantas Eu precisava achar aquelas pessoas dançando na rua, velho Aquelas pessoas são uma mina de ouro Aqui, achei um monte de banco Beleza Tô em primeiro Lembrando que é Battle Royale Quem eu achar eu tenho que amacetar Vamos atrás aqui do povo, velho Eu já achei a Amanda aqui, ó Amanda foi pro Belelé, ó Tô gigantesco Tô empurrando tudo E agora ninguém me segura mais Ou ainda segura, né? Porque eu tô em segundo lugar Meu Deus do céu Ai, era o primeiro! Vão rápido, vão rápido Ó, tem um monte de coisa pra cá Vão crescendo Eu vou chegar em primeiro lugar, fica vendo Já pego o primeiro lugar Não peguei o primeiro lugar ainda, velho Essas flores não dão nada de XP Tô em primeiro lugar agora Ah, achei uma mina de ouro aqui Vem carrinho, vem carrinho Tô mais rápido que os carros já Agora eu tô destruindo todos os carros Agora eu venho essa partida Quando eu começar a comer as construções Quando eu começar a destruir as construções Ninguém me segura mais Achei umas pessoas, velho Eu fui no carro Ainda não tô grande o bastante pra destruir as casas Tô quase Nossa, olha o tanto de gente Caraca, velho Essas árvores são grandes, hein? Vamos pegar o ônibus Ambulância Tô em segundo lugar, velho Tem um cara melhor que eu Lembrando que esse jogo aqui é online Por isso que não é tão fácil Só que o dono, ele é na frente E eu consigo pegar ele Mas vamos tentar pegar as coisas primeiro Porque é melhor derrubar esses prédios Do que matar o teu inimigo Tá disputado a primeira e a segunda lugar Tô em primeiro Mas tem um cara quase me passando Vamos lá, o cara me passou E ele aqui Ele aqui Meu Deus do céu, velho Tem que passar ele Já tô em terceiro lugar Os caras são muito rápidos Os caras são bem rápidos mesmo Tá disputado demais, velho Subi pra primeiro Vou pegar aqui Tô em primeiro lugar 760 Só que tem um cara Quase bateu Ele bateu gigantesco Só tem eu e outro Eu tenho que achar ele logo, galera Antes que ele consiga me passar Vamos atrás dele Vamos atrás dele rápido Meu Deus, ele vai me passar Ele tá muito rápido Calma, não vou pra cima dele ainda não Tá acabando Acho que vai dar tempo de acabar E eu vou ganhar Ou não Meu Deus, tá acabando Mas acaba logo Meu Deus do céu O cara tá crescendo muito rápido Quase mil pontos 4, 3, 2, 1 Acabou logo Ganhei por muito pouco Ganhei por muito pouco Cheguei no level 6 Olha, ganhei um morangão, hein Vamos jogar com o nosso morangão E se você tá gostando de jogos de celular Aqui no canal Porque eu não trazia muitos jogos de celular Agora eu comecei a trazer mais e mais jogos de celular Porque eu percebi Que é muito legal eu mostrar pra vocês Os jogos novos que estão sendo lançados Pra vocês verem se é legal ou não, velho Esses jogos aqui que eu tô trazendo Geralmente são os mais baixados E os que eu acho mais legal Se você tá gostando Comenta aí embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Comenta aí embaixo nos comentários Morangão Morangão, por quê? Porque eu vou jogar com o nosso morangão maneirão Bora jogar Achei, achei a mina de ouro Pega todas essas plantinhas aqui A última vez que eu vim aqui Eu ganhei Não é fácil não, galera Esse jogo aqui não é fácil não É o mais difícil Dentre o Tornado.io e o Ho.io Esse jogo aqui O Big Big Baller É mais difícil deles É o mais difícil deles, velho Então em primeiro lugar Tem um campo de futebol aqui Tô com 120 metros Tô muito grande Já consigo destruir o dinossauro Acho que ainda não Ainda não Tô em segundo lugar Tem um cara maior que eu Vou pegar esse pequenininho aqui Tá Marcando bobeira aqui Matei o amiguinho Não se esqueça de comentar aí embaixo Nos comentários A nossa palavra secreta Que é Morangão, hein Morangão, velho Olha o tamanho desse morango Ganhei a skin do morango E tô achando ela demais Vamos comendo tudo Vamos passando por cima De tudo aqui, velho Ainda não consigo pegar aqui Mas agora acho que eu vou conseguir Ainda não Tô em terceiro lugar Tem uns caras maiores que eu Vamos bolota Vamos bolota Consegui comendo um negócio gigantesco Será que eu consigo pegar o prédio? Se eu pegar o prédio Eu vou pro primeiro lugar Consegui Essas coisas grandes Dão muito XP Outro prédio aqui Vamos pegar ele Olha lá 846 Dá um monte, velho Beleza Tô em primeiro lugar É só seguindo a galera Comendo tudo aqui Que eu vou conseguir garantir Minha primeira colocação Ou não, né Porque tem um cara gigantesca aqui, velho A Julieta ali Tá fortuna pra caramba Tá maior que eu Meu Deus do céu Ferrou, galera Ela tá maior que eu Ela vai conseguir Cheguei a mil pontos Ela também Ai, meu Deus Vamos pegar aqui esse prédio Esse prédio vai dar muito XP Passei Ela também tá com pouca coisa pra comer Eu vou comendo aqui Nossa, eu tô preso, velho Eu consegui pegar ela, galera Tá acabando o tempo 4 segundos Eu tenho que ser rápido Consegui Acabou Ganhei E fiquei primeiro lugar Por muito pouco Filho do céu Primeiro lugar Com o nosso Morangão Maneirão Mas então, galera Seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Não se esqueçam De comentar Nossa palavra secreta Muito obrigado Por assistirem Me sigam Nas redes sociais Aquele abraço Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON